No vídeo de hoje eu irei falar sobre os sintomas da dengue. Se você tem dúvidas sobre quando pensar em dengue, fique comigo! Eu sou a doutora Keila Freitas, sua infectologista, e nesse canal eu falo sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo da infectologia. Se esse tema faz sentido pra você e você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, faça sua inscrição, é facinho, é só vir aqui embaixo do vídeo e clicar no botão inscrever. Também aproveite e clique aqui no botão para ativar o sininho e receber os novos vídeos assim que eles forem ao ar e não perder nenhum conteúdo novo. A dengue é endêmica no Brasil, significa que está presente em basicamente todo o território nacional durante todo o ano, com algum período de sazonalidade e maior quantidade de casos nos períodos mais quentes e chuvosos, quando existe uma maior reprodução do seu mosquito transmissor e, portanto, um maior risco do aumento de casos fora do esperado para aquela época, levando a quadro de epidemias. A dengue é uma doença causada por vírus transmitida por mosquito e causa quadros febris agudos sistêmicos com uma ampla variedade de sintomas e gravidade, podendo variar desde casos assintomáticos que ainda assim transmitem o vírus se forem picados, como quadros bem leves com sintomas bastante específicos a quadros mais graves, podendo inclusive levar ao óbito. De fato, em sua forma hemorrágica, a dengue está entre os vírus mais mortais do mundo, como você pode conferir nesse vídeo aqui que eu falei sobre os vírus mais mortais em toda a humanidade. Os sintomas da dengue geralmente aparecem entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado. O primeiro sintoma que aparece é a febre. Ela é de início súbito, geralmente alta, de 39 a 40 graus Celsius da medida axilar e dura ali entre 2 e 7 dias. Também vem com uma dor de cabeça associada à dor atrás dos olhos, sensação extrema de fraqueza, cansaço, falta de apetite, dores musculares e dores nas articulações. Além disso, pode aparecer sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia. Quando a diarreia está presente, geralmente é pastosa e não líquida, e não costuma ter dor abdominal e nem aquele mau cheiro característico de infecções intestinais. O exantema ou rache do dengue é bem característico e ocorre na metade dos casos. Trata-se de manchas avermelhadas bem pequenininhas, que muitas vezes só se percebe com uma coloração mais avermelhada da pele. Mas pode também aparecer como um padrão mais grosseiro, que lembra alergia. Ela costuma aparecer alguns dias após o início do quadro ou quando a febre começa a diminuir. Pode estar associada ou não à coceira e afeta face, tronco e membros, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Característica essa bem interessante quando está presente, pois boa parte das doenças chamadas doenças febrisexantemáticas, que são doenças que cursam com febre e vermelhidão da pele, costumam poupar essas áreas. Para a grande maioria dos pacientes, a doença evolui sem maiores complicações. E logo após o desaparecimento da febre, a melhora ocorre progressivamente, podendo o tempo todo de convalescência variar de dias a semanas, dependendo do subtipo do vírus e das condições específicas de cada paciente. No entanto, para as pessoas que evoluem com complicações, as mesmas costumam aparecer entre o terceiro e sétimo dia do início dos sintomas. É nessa fase que devemos ficar atentos aos sinais de alarme, como dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural ou tonturas, que são tonturas ao se levantar e pode chegar a ter desmaios, o acúmulo de líquidos pelo corpo, a letargia ou sonolência extrema, irritação, oligúria, que é a diminuição do volume da urina, hipotermia, que é a diminuição repentina da temperatura do corpo, desconforto respiratório, dor abdominal na área do fígado e um fígado palpável, quando a gente aperta o abdômen. Além de sangramentos, que podem vir junto aos vômitos, nas fezes, como nas fezes é um sangue digerido, as fezes vêm em forma de melena, que é como chamamos as fezes, com uma coloração preta, parecendo borra de café, com um cheiro bem característico. Além de sangramento espontâneo na gengiva e no nariz. A pegadinha está em que algumas pessoas que irão evoluir para formas graves podem não apresentar sintomas de gravidade em um primeiro momento, mas um simples exame de hemograma já mostra evolução para esta fase mais crítica, tornando possível tomar atitude antes da evolução para as complicações. É por isso que é tão importante fazermos o diagnóstico dos quadros de dengue e fazer o acompanhamento com exames de sangue diários, entre o terceiro e sétimo dia de doença, mesmo que a febre já tenha cedido e os sintomas estejam em melhora. E aí, você gostou desse vídeo? Para você saber mais sobre quadros de dengue, faça a inscrição aqui no canal e ative o sininho, e vai estar disponível vários vídeos falando sobre diagnóstico, formas de transmissão, complicações, sinais de alerta, entre outros. Aproveite também e compartilhe nas suas redes sociais. Eu te espero lá e pode deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você conhece alguém que já se infectou pelo vírus da dengue. Um beijão e até o próximo vídeo!